Fala galera do Bar Colorado, tô na área, se derrubar é pênalti. Vamos então aqui deixar no nosso YouTube a minha opinião sobre o que realmente vem acontecendo com o Inter. O Inter vem doente há muito tempo e vem tomando remédio para os sintomas, mas a raiz do problema é a mesma, não tem sido tratado. Vamos lá, eu vou analisar não só o Granal de ontem, o todo. Vamos lá, o Internacional se tornou um time medroso, um time de bunda mole. E por que o Inter se tornou esse time? O Inter hoje, ele não tem DNA de campeão. Então, conseguiram perder a identidade do Inter, a identidade que o Inter tinha, perdeu-se. Um dos trunfos maiores do Internacional era a supremacia em Grenais e Campeonatos Gaúchos. Também se perdeu. O Cudê tem sua parcela de culpa? Tem. O Cudê tem. E até acho, e falei antes aqui, que o Cudê não era o técnico para o Internacional. O técnico, na minha opinião, para o Internacional era alguém com ó. Pica pro céu. Vanderlei Luxemburgo. Esse era o técnico pro Inter. Mas vamos lá. Erros específicos do Cudê, que não é o problema do Internacional. Mas vamos lá. Primeiro, esse tal de três zagueiros com o musto ali na frente, sendo que os laterais não atacam. Os laterais têm que subir. Por isso existe a figura do musto. Os nossos laterais não fazem isso. Então a figura do musto já se torna sem necessidade. O musto não pode jogar no Internacional. Não interessa se ele é amigo do Cudê. O musto não pode jogar no Inter. O D'Alessandro não pode, o sistema jurídico do Inter, conseguir um efeito suspensivo e o Inter perder um Grenal sem o D'Alessandro em campo. Ia perder igual. Não há problema. Mas bota o D'Alessandro 15, 20, 25, 30 minutos. Não dá pra perder um Grenal e deixar o D'Alessandro no banco. Não dá pra insistir com o Potker. Não dá pra botar o Marcos Guilherme, que é um homem de velocidade, no meio de campo. E não na extrema direita, como o tal Cebolinha do Grêmio, na esquerda. Então assim, o Cudê tem suas parcelas de culpa. Agora, tem muita coisa pior por trás. Vamos lá. Os nossos meninos. Cadê o Richard? Cadê o Eric? O Zé Aldo? Se foram. Quem tá aqui? O Wendel e o Nathanael. Potker. Patrick. Nada contra. O Patrick é bom avogador, não é isso. Os meninos do Inter nunca jogam. Os meninos têm DNA de campeão. Cadê o Prachedes? Nem no banco tava. O Prachedes tem DNA de campeão. Matheus Monteiro. Por que ele não joga no lugar do Potker? Cadê o Peglow? Se o Peglow não tem DNA de campeão, DNA colorado, ninguém mais tem. Eu conheço a família dele. Cadê o Peglow? Cadê o Cezinha? Pra armar o Inter. Leo Borges. Por que não joga na esquerda? Lucas Mazetti. Foi campeão da Copinha pouco tempo atrás, na direita. Esse menino que o Real Madrid queria, me esqueci o nome agora, lateral direito, que o Real Madrid queria, o Real Madrid queria um menino de 16 anos. Não joga. Não joga. São tantos erros. Tá aí o resultado. O Inter se tornou Inter cagão. Como o Grêmio brinca, a gente chama eles de Grêmio puto, gazela, eles dizem morango, Inter cagão. Eles têm razão. O Inter hoje é o Inter cagão. E eu vou dizer a raiz do problema. O nosso presidente, que é muito boa pessoa, o Marcelo Medeiros é um bunda mole. Que escolheu pra ser o seu vice de futebol, outro bunda mole. Que é o Melo. Porque o vice era o Melo. É outro bunda mole. Que escolheu pra treinador, um bunda mole. Que é o Odair Helmer. Quem são os líderes do vestiário do Inter? O Marcelo Lomba. Salvou a gente ontem, de uma goleada. Mas é um homem de Deus. Esse é o líder. O capitão, até pouco tempo, era o Dourado. Um menino chorão. Um menino chorão. Que o Michael botava o dedo na cara e ele chorava. Outro líder do vestiário, Pasmem, é o Endel. O Endel, aquele picolé de chuchu que não faz bosta nenhuma. É o Endel. O outro líder é o Edenilson. O Edenilson tem cara que até a mulher dele manda nele. Esses são os líderes do Inter bunda mole. E eu vou dizer pra vocês, não adianta nem sair o Melo. Porque vai sair o Melo e vai vir outro da mesma linhagem. Infelizmente, o problema se chama movimento Inter grande. Um movimento que levantou muito o Inter. Um movimento, um grupo político que deu vários títulos ao Inter. Mas que sucumbiu agora. Está esgotado. O Inter precisa reformular quem manda no Inter. São muitos anos do mesmo grupo mandando no Inter. Quer seja com o Melo, quer seja com o Medeiros, com o Pífero. Precisa surgir um novo Fernando Carvalho. Precisa. Nós precisamos também de gestores. Não adianta só treinador, jogadores, base. Precisamos de gestores. Nós vamos trazer lá no Grêmio o Rodrigo Caetano. Que é muito bom naquilo que faz. Mas cadê um dirigente não remunerado do Inter, qualificado e competente como o Fernando Carvalho foi? Não temos. O Inter precisa se reformular. Chega. O movimento Inter grande deu muita coisa ao Inter. Eu sou muito agradecido. Mas agora a hora é de mudar. Se isso não acontecer, sairá Marcelo Medeiros e entrará outro. Com o mesmo perfil bunda mole. E o Inter seguirá sendo um time de bunda mole. Os meninos do Grêmio têm mais personalidade do que os nego velho do Inter. Esta é a verdade. Mateuzinho e Jean-Pierre e Cebolinha. O Mateuzinho tem mais culhão do que o Edenilson. É por isso que a gente não ganha a Granal. Porque o Mateuzinho tem mais culhão do que o Edenilson. Espero que a gente abra os olhos. Uma boa tarde.